Minas lindas, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje com mais um vídeo de comprinhas na 25 de março. Então vamos lá, eu fui no armarilho Fernando e na loja... Deixa eu ver o que se... Na São José, depósito de meias São José, que é lá na 25 também. Lá eu comprei duas meias. Fio... Essa daqui é fio 60. É assim, ó. Quadradinha. Cada uma foi R$12,90. Cada uma foi R$12,90. Vou abrir pra vocês. Comprei no tamanho M. Aí ela é assim. Quadriculadinha. E ela é na cor cinza. Comprei uma outra que tem... Vou ver se dá pra... Aqui, ó. Tá vendo? Uns fiozinhos. Essa daqui é na cor marrom. Ela é assim, ó. Essa daqui é fio 70. Ela fica assim, ó. Fica super bonita na perna. Tá bem? Tamanho muito. Essas aqui foram as meias. Foram no armarilho Fernando. Fico triste. Deixa eu ver se eu acho a matinha. Matinha. Deixa eu começar com o de vidro antes que eu quebre. Comprei esse Marinex de vidro. Que aí vai ser a minha marmitinha. Pra não usar mais plástico. Porque fica esquentando no micro-ondas. Pode dar algum probleminha de saúde. Por causa do que ele bisfenol doido lá. Essa aqui tem uma travinha aqui. Que você puxa, ó. Pra sair o ar. E ela tem... Deixa eu ver... Quantos ml ela tem? Essa daqui é uma das menores. Não tem uma menorzinha ainda. Mas se eu levar a menorzinha... Menor que isso aqui... Não como nada, né? Essa daqui é da Facilita da Marinex. Meu Deus, mas cadê o... Ah, aqui não fala. Ah, 500 ml aqui, ó. Ó, achei. 500 ml. Essa eu paguei R$13,90. Não é armarinho terminado. Deixa eu parar aqui. Caia. Comprei mais fita larga. Fita crepe. Dessa... Top... Topfix. Despega aí o nome. Topfix. Vem duas dessas. Uma eu já usei. Foi R$13,50, se eu não me engano. R$13,50. R$13,50 vem duas. Duas dessa grandona aqui. Essa daqui vem... É 48 milímetros. Vem 50 metros. Comprei uma outra fita crepe mais... Mais fina. Carqueza nata, né? Bom. Outra fita crepe. Essa saiu R$13,40. Essa daqui... É 25 milímetros por 50 metros também. Isso aqui dá pra ver aqui. Pra aqui. Mais uma e-pre-looks. Essa daqui vem com R$3,00. Paguei R$1,80. É muito boa. Podem comprar um desóio fechado. Que é ótimo. Comprei luvinho. Essa daqui eu já usei também. Que é muito boa. É... Luvas de látex. Assim, ó. Paguei R$2,00. Essa daqui é a G. Tinha... Vamos ver. Tinha PMG. Comprei duas. Quando eu fui lá, eu vou comprar mais. E por último... Comprei uma tinta PVA na cor palha da Acrylex. Muito boa a cobertura. Podem comprar de olho fechado também. Que é muito bom. Essa daqui foi R$4,90. Tinta Acrylex. R$4,90. Então, meninas. Essas foram as comprinhas. Foram só algumas diquinhas pra vocês, né? Que eu sou a doidinha do Amarim Fernanda. Eu compro tudo lá mesmo. Claro, é bem mais barato. E vou deixar aqui no box o número da 25 de março. Que é esse depósito de mim e São José. Mas eu acho que todo mundo sabe onde é, né? Porque ele é muito conhecido. Muito antigo. Desde que a 25 é 25. Esse depósito tá lá. Tá bom? Meninas, curtam o vídeo. Toquem aí no sininho, tá? Pra vocês receberem todas as notificações. Porque o YouTube não tá mandando as notificações, né? Dê joinha. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.